Bolo de qualidade, todo tipo de bolo para o seu paladar aqui ó Olha quem chegou aqui, esse é comprador, esse é barriga cheia Não escutei, como é? Sábado e domingo, feriado, nada falta E como um homem de quase 70 anos diz, porque tem experiência, é o homem de experiência, é o melhor pão 70 anos de idade, só compra no Mercadinho Jovan, é show papai, tamo junto misturado O homem tem preço e qualidade, e é 3 pãozinhos por 1 real, é 3 pãozinhos por 1 real É sucesso, é show papai, tamo junto É bolo, é pão aqui ó Tamo junto e misturado, o homem tem preço, o homem tem preço Com as carnizonas aí ó Caratilapra É Aí, tamanho das bichonas, das cavalinhas, serra É show papai Olha ó, o higiene aí na carne de porco aí ó Aí ó, carne de zona de gato aí ó, carne do sul Olha ó, só que coisa chique papai, não tem pai de ninguém não E o preço aí ó, carne do sul de R$19,99 Sai com o outro R$24,99 A bistequinha aí ó, R$19,99, é show papai, tamo junto e misturado O homem tem preço e qualidade, é sucesso mesmo, é casa cheia Cuide até 2 horas da tarde hoje É até 2 horas da tarde, é show papai Cuide E aí Breno O Breno é sucesso pai Arrocha Brenão Tá no mercadinho jovalida de venda papai Cuida, compra os teus pão que é o melhor pão que nós temos aqui É a padaria mais nova aqui ó Pão gostoso em 3, pãozinho por R$1 É, ô papai